Nos últimos anos, os serviços de streaming se consolidaram como uma das principais formas de consumo de mídia no Brasil, substituindo, em grande parte, os meios tradicionais, como a TV, por assinatura. A Netflix, líder nesse mercado, tem atraído atenção tanto por sua popularidade, quanto pelos aumentos frequentes nos preços de suas assinaturas. Neste vídeo, vamos falar sobre as justificativas para esses aumentos, suas implicações para os consumidores brasileiros e a sustentabilidade dessas práticas a longo prazo. Agora, a categoria mais cara do serviço de streaming, que permite acesso simultâneo até quatro telas com qualidade 4K, custa R$ 59,90 por mês. O maior aumento percentual aconteceu no plano padrão, que oferece acesso simultâneo em dois dispositivos com qualidade Full HD, que ficou 12% mais caro. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ficaram os novos preços. O padrão com anúncios ali na Netflix passou de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês, um aumento de 10%. Já o plano padrão foi de R$ 39,90 para R$ 44,90, com aumento de 12%. E o plano premium, que a gente falava agora, passou de R$ 55,90 para R$ 59,90 por mês. O padrão... A Netflix afirmou que esse reajuste dos preços das assinaturas foi para oferecer mais opções de filmes e séries para os assinantes. Esse é o primeiro reajuste anunciado pela Netflix no Brasil desde 2021, quando os preços aumentaram até 21%. Em fevereiro, a gente acompanhou também a Amazon Prime com reajuste na assinatura, que ficou 33% mais cara. Nós sabemos que os contratos da Netflix hoje são assim, você assina o contrato e ele vai se renovando mês a mês, até que o consumidor não queira mais assinar e daí ele faz o cancelamento, não podendo sofrer nenhuma multa contratual por conta disso. É por isso que se admite a renovação automática, porque ele pode sair a qualquer momento, o consumidor. Agora, a alteração do preço, que é a cláusula essencial do contrato, não pode acontecer deste modo, sem aviso prévio e de modo automático. Seria necessário a Netflix comunicar previamente todos os consumidores da alteração do preço e colher novamente o consentimento de todos os consumidores para que os contratos passassem, a partir daí então, serem ajustados com as novas tarifas, com os novos preços. A alteração, sem avisar o consumidor, obviamente, é ilegal e merece uma apuração pela Fundação PROCON do Estado de São Paulo. Gostou do conteúdo? Então considere curtir, comentar este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Tchau!